Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou bater um papo com vocês acerca dessa notícia que a NVIDIA soltou recentemente onde a nova RTX 3070 de 12GB, que chega ao mercado na semana que vem, por volta do dia 25, vai ser capada para mineração de criptomoedas no geral cerca de 50%, o que serve de um desestímulo para que os mineradores comprem todo o estoque dessas placas e acabe não chegando na mão dos gamers, que é justamente a proposta da NVIDIA Eu vou falar sobre a solução que a NVIDIA vai adotar, além de capar a placa, ela pretende lançar placas específicas e se isso vai dar certo, na minha opinião. Eu vou levar em consideração vários pontos, inclusive a velocidade das placas atuais para mineração, se essas placas realmente valem a pena, entre outras coisas. Então vem comigo até o final, vamos para mais um bate-papo Esse vídeo é um oferecimento de Cooler Master GM27CF, entre na realidade game imersivo com tela 1500R, a curvatura perfeita que oferece imersão e conforto de uso. Com taxa de atualização de 165Hz, overclock até 200Hz, esse monitor é compatível com o FreeSync para MG5, oferecendo alto padrão de qualidade e tempo de resposta para games. Saiba mais pelo primeiro link na descrição Bom pessoal, como vocês sabem, o ano de 2020 foi bem difícil para o cenário de hardware no geral, mas de setembro para cá a gente tem percebido que placas de vídeo têm ficado ainda piores. Você vê aqui, placa-mãe segue no preço até ok, subiu por conta do dólar, mas ela está ali no preço ainda. CPU você vê promoções, memória RAM está no preço razoável, SSD você acha. Agora, placa de vídeo não. Placa de vídeo desapareceu. As poucas que têm hiperinflacionadas, você chega a ver 1660 Super por 3 mil reais uma placa que era 1.200, 1.300. Então, está acontecendo algo além e esse algo além é a mineração de criptomoedas que voltou com força após o Bitcoin disparar o preço. Sim, muitas pessoas confundem. A gente não minera Bitcoin mais. As pessoas estão minerando moedas alternativas, como a Ethereum, que sobem junto com o Bitcoin. É natural. O Bitcoin é principal. Ele disparou. Uma Ethereum da vida vai disparar também. Tanto é, o Ethereum em 2017, eu fiz vídeos aqui no canal sobre isso, valia ali na casa dos, se não me engano, 1.500 reais alguma coisa assim. Hoje ele chegou a bater quase 10 mil reais. Ele valorizou muito. Então, voltou a valer a pena minerar, tanto é que o mundo inteiro está fazendo isso, comprando placa aos montes tem notícias, denúncias de que os caras estão comprando direto nas fábricas na China abrindo mão de garantia para poder comprar ali prioritariamente, pagando até mais, que realiza o sonho de qualquer fabricante que é vender tudo no preço alto, sem garantia. Perfeito. Enfim. Então, está valendo a pena e está sem placa de vídeo para os gamers. Ou quando tem preços ultra altos. Isso não só no Brasil, você vê a New Egg, cara. New Egg você tem 20, 60 sendo vendido por mais de 800 dólares, que é um preço de uma 30,80. Uma 30,80, tá? É bizarro o preço que essas placas chegaram. Isso é por conta da alta demanda. Em 2017, quando começou essa onda de mineração, durou mais ou menos um ano. E aí caiu porque o Bitcoin deu um crash. O Bitcoin valia 96 mil. Do dia para a noite, o Bitcoin foi para 25 mil reais, cara. Ainda é muita grana? É, mas as pessoas tinham se planejado o retorno de investimento baseado no Bitcoin lá em cima. Quando o Bitcoin caiu, o Ethereum caiu também. Então, os pequenos mineradores foram abrindo mão. Então, venderam as suas placas. Esse é um grande trunfo de comprar placas de vídeo ao invés de placas para mineração. A gente vai falar sobre isso hoje. E aí, a mineração deu uma acalmada. Teve uma enxurrada de placas usadas, especialmente no AliExpress. 570, 580, eram as placas mais usadas na época. E aí voltou à normalidade conforme foi passando os meses. Então, pode acontecer um novo crash? Pode. Eu vejo hoje as criptomoedas, as cotações. Acho difícil acontecer a curto prazo, talvez a médio prazo, no final do ano, no ano que vem. Mas é incerto. A mineração é volátil. E esse é um dos motivos porque eu acredito que placa de vídeo específica para mineração não dá certo. Vamos falar mais sobre isso também no vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Começando com as decisões da NVIDIA. A NVIDIA pegou todo mundo de surpresa, dizendo que vai capar a performance da placa. Inicialmente, eles disseram isso no seu próprio site, que iria fazer via driver. Então, você vai ter uma redução de 50% na performance de mineração com a 3060, de 12 gigabytes, a nova placa. Então, assim, de repente, Lucas, não daria para instalar um driver antigo? Porque, como essa placa é um novo ID, ela precisa de um driver específico para ela, e a partir dela terão novos drivers. Então, é bem provável que não só esse driver inicial, mas os outros drivers que vêm à frente, vão também capar a performance das placas superiores, 3070, 3060 Ti e 3080. Mas, isso resolve o problema da 3060, não das placas superiores, que já estão no mercado, nas rigs dos mineradores. Essas placas vão continuar sendo usadas na mineração, o cara simplesmente não vai atualizar o driver. Tem informações da própria NVIDIA que não é apenas driver, e sim BIOS. A BIOS da placa também está limitando. Então, por mais que o cara fale assim, ah, eu vou tentar adaptar esse driver, sei lá, pegar um driver da 3060 Mobile, que minera. Segundo informações, também é na BIOS. E não é só Windows. O driver para Linux também será capado. Então, a NVIDIA está fechando o cerco para garantir que tem estoque dessa placa. Até porque, cara, honestamente, o minerador, ele é um cara que compra muito. Ele é um cliente bom, gasta fortunas, está enchendo bolsas fabricantes. Eu não vejo eles preocupados com a falta da grana. Está entrando muita grana, mas é um cara que está cagando para retracing, para DLSS, está cagando para ecossistemas, softwares. Ele só quer aquilo, o Hash Rate. Ele é um cliente que, daqui a pouco, a AMD oferece um Hash Rate melhor. Cara, descarta as placas e vai para o que oferece. Ele não está se importando com o ecossistema que a NVIDIA desenvolve para os gamers. Ele quer saber só daquilo. Então, ele compra muito em um curto período. Só que, como a mineração é algo sazonal, ela começa agora. Daqui a pouco, a mineração esfria, como já aconteceu em 2013, como já aconteceu em 2017. O cara vende tudo, se livra de todas as placas e não vai comprar novas placas. Ele não é um cliente que fica fidelizado, como os gamers. O gamer compra a 970, trocou para 1070, trocou para 3070. Enfim, vai comprando placas e aproveitando do ecossistema. Então, eu vejo que a NVIDIA está tentando segmentar, deixar separado. Olha, mineradores, quero que vocês continuem comprando porque vocês dão muito lucro para mim, para os meus parceiros AIBs. Temos placas específicas. Gamers, aqui estão as placas. Até porque, cara, se você for analisar a médio, longo prazo, o que vocês acham que ia acontecer se você continuasse não tendo placas de vídeo no mercado? Os caras iriam para consoles. Quanto custa um Series S hoje? R$2,700, eu vi esses dias o preço. Que PC gamer que você monta com R$2,700? GT 730, para você rodar paciência, rodar pinball 3D? Cara, não dá. Não dá, não tem como montar um PC gamer nesse preço. Entendeu? Então, tem que ser feito alguma coisa, por questão daqui a um, dois anos, o mercado gamer vai diminuindo e a diminuição do nada pode acabar. A mineração chamou tanta atenção lá em 2017, eu sei que o vídeo vai ficar longo pessoal, porque eu tenho muita coisa para falar. A mineração chamou tanta atenção nessa época de 2017 e 2018, que até a Asrock passou a fazer placa de vídeo. A Asrock entrou no finalzinho ali, cerca de março de 2018, só que já estava esfriando a mineração. ela entrou e já continuou a vender suas placas de vídeo. Entrou numa época de alta demanda, tá? E agora está voltando a acontecer isso. Então, enfim pessoal. Se fosse só modificação de driver, daria supostamente para o cara adaptar. Eu não duvido dos chineses lá, cara, burlar o driver. Mesmo a BIOS. Eu não sei se dá para fazer o cara pegar essa placa, regravar uma BIOS antiga, alguma coisa do tipo, mas eu acho que a 3060 realmente vai ser uma placa protegida para mineração. E aí já está sendo falado pela própria NVIDIA que outras placas superiores vão ser relançadas a 3060 TI, 3070, 3070, para serem também reduzidas para mineração. Mas aí resolve o problema dessas futuras placas, não das placas que já estão agora no mercado. Então tem toda uma questão de lote, enfim. Então os caras que já compraram, que estão minerando, é só não atualizar o driver. Isso faz bastante sentido para eles. As novas placas, supostamente, vão vir bloqueadas já na BIOS. E aí vem aquela questão, será que o cara não consegue regravar a BIOS de uma 3070 anterior para aquela placa para poder usar a mineração no seu alto potencial? Vamos ver o que vai acontecer. Então, pessoal, vamos lá. A segunda questão são as placas específicas para mineração que, na minha opinião, não dão certo, não funcionam. Porque, vamos pensar comigo aqui, pessoal. Para que uma placa específica para mineração dê certo, ela precisa ser, no mínimo, no mínimo, melhor que uma placa de vídeo gamer atual. Ou seja, oferecer um hash rate maior com consumo igual ou um consumo menor, de repente. O que não é o caso. Você vê que as quatro placas anunciadas, elas não têm saídas de vídeo, né? São placas específicas para isso. aonde você tem uma 50HX que faz 45 mega hashes, 250 watts. Ok. Só que você vê que a 3070 Ti faz 60 mega hashes, consumindo 130 watts. porque os caras reduzem o power limit lá embaixo, o core clock lá embaixo, joga o que dá no memory clock, e essa placa consome muito pouco, fica fria, entregando um hash rate muito alto. Não sei se essas placas vão permitir ajustes para você reduzir o power limit e tal. Se permite, ok. Talvez seja uma alternativa. Mas, a princípio, cara, não me chamou atenção essas placas. Até porque, como eu falei, a mineração é algo sazonal. Se a mineração cair do dia para a noite, e isso pode acontecer como já aconteceu no passado, essas placas não podem ser revendidas. Elas são específicas para a mineração. Então, se o cara tem uma placa de vídeo gamer, que ele pode vender para os gamers que estão desesperados por placas de vídeo hoje, e ele tem uma placa que não pode ser vendida para ninguém se a mineração acabar, cara, é muito óbvio que ele não vai comprar essa placa, a não ser que ela seja barata, o que eu duvido nesse momento de dificuldade de fabricação. Eu duvido muito que essas placas vão ser baratas. E, cara, não dá para revender. Isso é uma coisa bastante complicada. Então, eu até... Assim, é uma notícia... Beleza para os gamers, é animador. Só que eu acho que a NVIDIA não vai apostar muito nisso, não, cara. Vai ter as placas, provavelmente. Mas, como é algo que pode morrer do dia para a noite, colocar grana. Não, vamos fabricar em massa essas placas para daqui a dois meses ninguém querer comprar mais. Não sei, cara. Não sei se vale a pena para a própria NVIDIA. Então, pessoal, o que eu vejo aqui é que a NVIDIA quer, como eu disse, segmentar, deixar as placas para os gamers, senão daqui a pouco o gamer vai procurar uma alternativa para continuar jogando. Se não é no PC, o cara vai para um console, tem muito console usado. Os consoles novos estão bem interessantes. É... Como eu falei, o Series S, o PlayStation 5. E... É um passo da NVIDIA, mas depende dos mineradores adotarem isso. Ela está oferecendo uma outra placa, mas os caras podem comprar ou não, tá? E essas placas que vão ser bloqueadas aí, a gente vai ver se eles vão conseguir liberar ou não. Então, depende dessas questões serem resolvidas. Eu vou receber a 3070 de 12 GB, ela está a caminho, e eu vou fazer os testes. Eu vou colocar ela na mineração para ver qual é o hash rate que ela entrega, para ver se ela realmente é o que a NVIDIA está falando aqui, tá bom? Mas, pessoal, a curto, médio prazo, a situação talvez não seja resolvida como vocês estão imaginando, tá? Porque resolve para 3060, mas não para as placas superiores. Uma 3070, 3080, 3060 Ti, porque você tem drivers antigos que você pode simplesmente continuar usando. Vamos supor que os próximos drivers realmente bloqueiem para todas as placas. É só o cara usar driver antigo, com as placas acima da própria 3060. Resolve parcialmente para essa placa. A gente espera agora ver o que a AMD vai fazer, se é que ela vai fazer alguma coisa, né? Os drivers da AMD são mais de código aberto no Linux, então talvez uma trava ali no Linux não funcione. Então, pessoal, basicamente é isso, esse é o meu bate-papo, essa é a minha opinião. Placas de vídeo para mineração não parece uma solução ideal para mim, porque elas oferecem uma performance ok, mas as placas de vídeo estão oferecendo mais desempenho, consumindo menos. Os caras já têm essas placas, eu não vejo um grande incentivo para o cara simplesmente trocar por essas outras placas, a não ser que só tenha elas para vender, né? E tem a grande desvantagem de você não poder revender essas placas para os gamers. Enquanto que a placa de mineração, o cara estopora ela lá na mineração. Pô, a mineração acabou, show de bola. AliExpress vende tudo o estoque, o cara ganha mais grana ainda. Ele já minerou, ganhou muita grana em cada placa, ele simplesmente revende ela, mesmo com um preço muito baixo, ainda está saindo no lucro, perto do que ele já minerou. Então, vamos ver o que vai rolar, tá? Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa notícia, se você está empolgado, está esperando aí as novas placas de vídeo voltarem a preços normais. Então, participe do vídeo, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.